Top Model Japão 2007, o que isso representa para você? Representou muita coisa durante um ano, muitas conquistas, muita batalha, muito aprendizado. Agora eu estou aqui para passar a faixa para a Top Moda 2008, espero que ela tenha um ano de muito sucesso, muito trabalho e que realmente essa faixa venha a trazer muito sucesso para ela. Mais de 200 candidatos, muitos estandes, um evento gigantesco e agora eu vou conversar aqui com a organizadora, que é a Bárbara. Fala um pouquinho do evento hoje, quantos estandes, quantas candidatas. Olha, nós estamos assim, em termos de patrocinadores, 120 estandes, nós temos assim um local pequeno até para recepção. Mas em média de 30 estandes aqui, tem comida, tem bastante variedade, né? Candidatos, 222 candidatos inscritos. É um recorde. É um recorde, uma loucura, né? Nós estamos assim, simplesmente preocupados, apavorados, mas acho que está dando tudo certo. Essa é a hora da torcida fazer barulho. Na passarela, as 47 garotas que disputaram uma única coroa e o título de Top Model de Apen 2008, Haja Coração! É um recorde. Olha só, rapaziada, a nossa produção escolheu já as 12 garotas Agenda Mais para o ano de 2009. O nome está aqui, ó. Nome, número, tudo certinho. Eu vou estar entrando ali no palco, fazendo barulho. É, a garota que for escolhida vai estar representando o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, até o mês de dezembro. Ou seja, só mulher bonita aqui no programa Agenda Mais. Coisa de louco. A sorte já foi lançada. Top Model, Japão 2008, já está chegando ao fim. E aí, fez tudo certinho, está confiante. Como é que foi entrar ali na passarela, ver todo mundo ali na frente? Não é impressão minha, mas eu acho que as meninas estão todas tensas, está nervosa. Nem um pouco. Você acha que fez tudo certinho, se tudo bem? Ah, eu acho que sim. Vai do público agora, né? Está ansiosa? Muito. Fez tudo certinho? Ah, acho que sim. Olha lá, agora sim, as meninas já estão sendo chamadas para o palco. Boa sorte para todas vocês. É isso aí, gamba até. Tchau, valeu. Tchauzinho. Bom, já estamos chegando ao final do Top Model. Mais uma vez, eu agradeço aos meus patrocinadores. Meninos e meninas com o coração na mão. Desse grupo, sairão 12 eleitos Top Model. O título de Top Model Simpatia foi para Matheus Fukuzawa. Top Model Baby foram para Arthur Rosa e Alessandra Harumi. Kailan Rocha e Bianca Saruatani faturaram o título de Top Model Kids. Melhor torcida foi para Lucas Ishihara. Os Top Model Adolescentes foram Fabricio Tsutsumi e Agatha Yamamura. Alexandre Albertoni faturou o título principal da categoria Boys. E a candidata de maior pontuação, segundo o corpo de jurados... Alessandra Iano! Foi Alessandra Iano, que mora na província de Toyama. Bom, é com muita satisfação. A nossa produção já escolheu as 12 garotas que vão estar participando do programa Agenda Mais a partir do ano de 2009. Essa menina, ela vai estar representando o programa nos eventos, dentro do calendário da Pokebras, tá certo? E se ela tiver uma desenvoltura bem bacana, ela também vai poder trabalhar com a gente como repórter, né? A garota que vai apresentar o mês de janeiro no programa Agenda Mais é a número 4, Andressa. Andressa! Salva de palmas aí pra ela! Parabéns! Obrigada! Ju, por favor. Número 44, Tamires! Tamires! Tudo bem? Parabéns! Obrigada! Mês de março! Nayara Mayumi! Obrigada por falar com meu palmo! Também dá pra falar com ele! Mês 5 de abril, Bianca! Solange! Ela é idiota, inclusive! Vai representar o mês de maio! Salva de palmas! E agora quem vai representar o mês de junho é a Flávia Cristina, número 13! Quem vai fazer o mês de julho ficar mais bonito é a Karine, número 26! E não para por aí, não! Número 14, Franciane! Setembro! Mês do Brasil Ander em Tóquio, hein? Já tá todo mundo convidado aí! Número 35, Pamela Cristina! Outubro, mês do Dia das Crianças! É a Kaiulani, número 27! Tcharam! Número 28, Larissa, mês de novembro! E agora, mês de dezembro! Alessandra e Anno! Bom, cada uma representando um mês! Salva de palmas aí pra elas! Muito obrigado mesmo, galera! E como eu havia prometido, o programa Agenda Mais escolheu as beldades da comunidade brasileira aqui no evento Top Model pra poder representar o nosso programa no ano de 2009! Eu vou conversar com as meninas que estão representando o mês de... Junho! Junho! Bom, fala um pouquinho! Na verdade, vocês vieram pra ganhar o concurso Top Model Japão 2008, né? E acabaram sendo escolhidas pra representar o programa Agenda Mais! Fã, surpresa pra você? Foi! Foi uma surpresa, mas tô muito feliz aí de poder participar! Você acha que você se desenrola bem diante das câmeras? Sim, eu gosto muito! De falar bastante, tirar bastante foto, conversar... Agora de câmeras, assim, ó! Primeira vez agora! Você acha que vai desenrolar bacana, legal, sim? Ah, vamos tentar, né? Eu quero agradecer a todos os participantes, os colaboradores, os patrocinadores do evento. Foi um evento muito lindo! Muito obrigada a todos! Receber esse título foi uma confiança, uma volta de confiança. Eu sempre gostei de rádio e televisão. Eu sou cantora. Se aparecer uma oportunidade, né? Muito obrigada! E vocês, já tinham experiência com televisão ou não? Não, nunca tive. Vai começar agora? É. Ah, sou um pouco tímida, mas pretendo trabalhar bem nisso pra sair bem, né? Acho que falo demais, mas vamos dar um bate aí pra que tudo saia certinho no mês de março. É, eu sou tímida também, mas vamos aproveitar essa oportunidade que a Agenda Mais proporcionou para as meninas e vamos trabalhar nisso, né? Fazer um trabalho bem legal. Bom, eu já estou acostumada a trabalhar com o público, né? Mas eu vou me esforçar um ano de setembro também e fazer um trabalho legal com a Agenda Mais. Eu adorei ser a escolhida, né? Porque há um tempo atrás eu resolvi me formar em jornalismo. Aí é uma oportunidade boa pra mim seguir a carreira e eu estou muito feliz. Não tenho experiência com televisão, mas no momento eu estou procurando mesmo conhecer bastante coisa pra ver o que eu quero fazer mesmo. E vai ser uma experiência muito boa pra mim, quem sabe pra mim, pro meu futuro, né? E muito obrigada pela oportunidade. E agora aqui do meu lado a vencedora do Top Model Japão 2008. Ela que também já foi vencedora do concurso Garota Arrasa. Tá numa maré de sorte tremenda, né? Com certeza, muito, 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 muita sorte. Quando você ouviu o chamado do seu nome, o que você sentiu? Não esperava, novamente não esperava. As meninas são lindas, todas se suaram muito bem. E a emoção, o medo, a ansiedade era a mesma coisa sempre, mas não esperava de novo. Além dela ter sido eleita Top Model Japão 2008, ela também foi eleita Garota Agenda Mais do mês de dezembro. Seu Natal, rapaz, nunca vai ser tão bom agora, a partir de agora. Bom, posso colocar a parte de você? Por favor, em cima de uma outra faixa, por cima da sua coroa. Você acha que vai fazer tão bem diante das câmeras, como você faz a passarela? Espero, espero, com certeza, fazer bem melhor. Eu gosto muito de passarela, gosto muito de desfilar. É uma emoção tremenda, mas fico muito nervosa ainda na frente das câmeras, tenho que treinar. Mas pretendo, com certeza, trabalhando bastante, ficar completamente livre, leve e solta na frente da câmera, poder falar bem, me expressar bem. Parabéns e boa sorte mesmo. Galerinha, a gente viu o programa Agenda Mais, espero que você tenha curtido o nosso programa. Lembrando que sabadão é dia de balada, então se você for beber, nem pense em dirigir, se for dirigir, nem pense em beber, eu espero você. Semana que vem, firme e forte, pra mais um... Agenda Mais!